Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está limpando todo o histórico de buscas lá dentro do Snapchat Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui de seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o Snapchat aqui no meu dispositivo, logo em seguida venho diretamente para o meu perfil, aperto aqui em cima do lado direito onde vai ter as configurações E aqui dentro dessas funções você vai estar procurando aqui nas últimas por a opção de limpar histórico de buscas Então você vai apertar em cima dessa opção e logo em seguida já vai estar aparecendo esta ação limpará o seu histórico de buscas Você aperta em cima de OK e a partir desse momento já vai ter limpado aqui o seu histórico de buscas dentro do Snapchat Então é uma configuração bem básica que você está realizando dentro da sua conta do Snapchat sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE